O Conselho de Desenvolvimento Local da Fê Comércio do Estado de São Paulo se reuniu no dia 23 de outubro para validar o conteúdo da cartilha Plano de Desenvolvimento do Bairro, um método de como fazer. O material foi elaborado pelos integrantes do Conselho de maneira colaborativa. Acabamos de finalizar a cartilha de desenvolvimento de planos de bairro consideramos que será um importante instrumento para que as comunidades da cidade de São Paulo e outras comunidades também possam se organizar de forma tal que possam realizar um planejamento urbano, um planejamento participativo. Então nós estamos na realidade na fase de validação de alguns detalhes desse documento e que acreditamos muito que será uma contribuição muito importante para a sociedade paulistana. E aí A CIDADE NO BRASIL